As plantas alimentícias não convencionais entraram na minha vida, pelo menos com este nome, quando eu comecei a estudar o universo da gastronomia e principalmente a cozinha tradicional. Se eu te contar, quando a gente come uma panque, a gente consome, a gente coloca no nosso prato um saber fazer, sabe? Quando eu conheço uma planta alimentícia não convencional hoje, eu não conheci ela do nada. Eu conheci ela a partir de estudo ou porque alguma pessoa, alguma comunidade me disse que ela é alimentícia. Isso quer dizer que quando eu consigo colocar uma panque no meu prato, eu estou perpetuando o saber fazer. Eu estou perpetuando um modo de consumir os alimentos e também fortalecendo e fortabilitando que a gente mantenha no nosso prato uma maior variabilidade de alimentos para que a gente tenha essa biodiversidade e mantenha ela viva. Por exemplo, tem um prato na cozinha portuguesa chamado sopa de belgruegas. Eles são muito tradicionais lá, mas a gente não come aqui. Na verdade, aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas consomem belgruegas. E a belgruega é um alimento riquíssimo em nutrientes. Eu sou cozinheira, né? Então se ele é riquíssimo em nutrientes, é importante? É. Mas ele também é riquíssimo em sabor, em textura. Os talinhos da belgruega são super crocantes, então você pode colocar não apenas nas sopas, mas também em arroz, em farofas, que eles vão trazer um pouco daquela crocância. Uma das coisas que eu considero mais importante de consumir as plantas alimentícias não convencionais, as panques, é de garantir essa biodiversidade no prato. Quando a gente consegue garantir essa biodiversidade, a gente contribui também, não apenas para a preservação do meio ambiente, já que no campo, para ser biodiverso, o plantio também vai ser biodiverso, não vai ser baseado em monoculturas, né? Mas também para mim, enquanto consumidora, para o meu cliente, né? Já que eu sou cozinheira, quando a gente traz a biodiversidade no prato, a gente também traz, além da questão ambiental que eu já falei, a questão nutricional, porque eu tenho uma maior variabilidade de nutrientes e de produtos in natura, de produtos que efetivamente vão trazer benefícios e promover saúde. Além disso, as panques e o consumo delas, como elas estão muito ligadas às tradições culinárias, as tradições alimentares pelo Brasil afora, o consumo dela permite que a cozinha tradicional viva e resista. Quando eu digo resista, é porque a cozinha tradicional precisa resistir mesmo aos avanços dos processos de industrialização da produção e do consumo de alimentos. Quando eu como hoje um bolo feito com uma pasta saborizante, sabor a alguma coisa, é muito diferente de eu comer um bolo aromatizado com fava de aridã, que é um produto natural. É muito diferente de eu comer um bolo aromatizado com a baunilha do cerrado, com o marum, com a nossa, eu falo nossa porque aqui na nossa catiga baiana, né? A gente tem amburana de cheiro. Para que eu quero um bolo com pasta saborizante de pistache, se eu tenho aqui amburana de cheiro, se eu tenho fava de aridã, se eu tenho esse monte de coisas muito boas para aromatizar os meus bolo. Essa fava de aridã, ou essas favas de aridã, são extremamente perfumadas. Eu amo fava de aridã. É uma planta que tem uso ritualístico nas religiões de matriz africana, mas que na cozinha, na gastronomia, a gente pode dar uma infinidade de usos culinários, tanto para aromatizar preparações doces, quanto preparações salgadas. Além da fava de aridã, existem muitas outras plantas que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, sem tanta dificuldade, em diferentes lugares do Brasil. Consumir uma pãe é valorizar também a biodiversidade regional e local, já que boa parte delas são plantas espontâneas, são plantas que fazem parte da paisagem, tanto no âmbito urbano, quanto também no âmbito rural. Na minha cozinha, eu consumo pãe todos os dias, todos os dias. Quando eu digo todos os dias, é porque é todos os dias mesmo. É possível, no âmbito urbano, a gente conseguir colocar esses alimentos na nossa mesa. Por exemplo, se eu vou fazer um molho branco, um molho bechamel, eu posso usar a fava de aridã. Se eu faço uma sobremesa, eu também uso a fava de aridã. Esta fava e muitas outras especiarias e ervas aromáticas estão na minha cozinha. E elas tornam um lugar muito especial nos meus temperos. Eu não utilizo tempero industrializado. Sabe aquele sachê que o povo chama de amor? Na minha cozinha aquilo não entra. Na minha cozinha entra temperos tradicionais, sabores tradicionais feitos também com algumas pães. Se eu utilizo os ingredientes regionais e locais, que fazem parte da minha tradição e da tradição dos meus ancestrais, eu estou criando e estou fortalecendo os meus vingos com a minha comunidade. Estou me identificando com o outro. Eu estou criando também ervas, ligações de pertencimento com aquilo que eu consumo. Então, o consumir as pães é para mim uma forma de resistir ao avanço da padronização do gosto, da uniformização do sabor, que são postos na sociedade hoje a partir dessa grande indústria dos alimentos que dizem para a gente que o sabor é em pó e que esse sabor em pó tem que estar tanto nas preparações doces quanto salgadas. Consumir pães é resistir à padronização do gosto e é colocar na mesma que há de mais tradicional na nossa cozinha.